Boa tarde, Eli. Boa tarde pra você que está nos acompanhando. Vamos à previsão do tempo para essa quinta-feira. Olha só, hoje aqui na capital o tempo amanheceu parcialmente nublado, mas agora à tarde o tempo deve abrir e as temperaturas variam entre 26 e 36 graus. À noite o tempo deve ficar aberto. Já em Cidelândia o sol aparece agora à tarde com aumento de nuvens e são esperadas pancadas de chuva no fim da tarde à noite. Eita inveja, né Eli? As temperaturas por lá estão entre 25 e 35 graus. E pra encerrar, na cidade de Estreito, a mínima é de 24 e a máxima está chegando até os 39 graus, com sensação de até 40, mas o clima agora à tarde é de tempo nublado e tem até uma possibilidade de uma chuva. Com essa mudança repentina no clima, é muito importante se manter hidratado, beber bastante água e passar protetor solar. É isso Eli, amanhã estamos de volta com mais previsão do tempo para a capital e cidades do interior do estado. Até lá!